Eu estava me divertindo com meu amigo Artuzinho e com os moradores da mansão Criuat. Até que o rival do Artuzinho chegou e estragou tudo. O que foi, Artuzinho? Viu o fantasma? Vou contar tudo pra Sofia e eu vou conquistar o coração dela. Tá explicado. Você deveria ser mais gentil comigo, Sofia. Eu entendi. Vou dar um vídeo pra ele, Sofia. Quero entender melhor essa história. Seu amiguinho Artuzinho já te contou sobre a nova vizinha? Que história é essa, Artu? Eu vim eu te contar. Eu não esperava isso de você. Vamos ver de quem vai ser o coração dela. Por que você fez isso comigo? Nunca mais eu sofri naquele quadradinho. Para a continuação dessa história, se inscreva no canal e esse vídeo precisa bater a meta de 100 mil likes. Amo vocês.